Música Boa tarde pra você, olha só, desde terça-feira a Prefeitura começou o atendimento do programa de regularização fiscal, o Refis 2017. A administração municipal espera arrecadar pelo menos 80 milhões de reais em tributos na renegociação com os contribuintes. O programa de regularização fiscal de Campinas, lançado nesta semana, dá uma chance para os contribuintes acertarem as contas com a Prefeitura, oferecendo vantagens como descontos e parcelamentos. A previsão de arrecadação com o Refis é de 80 milhões de reais. O contribuinte tem até o dia 15 de setembro para entrar no Refis e conseguir descontos de até 80% em multas e 60% em juros nas dívidas com a Prefeitura. Além desses abatimentos nos valores devidos para os chamados débitos tributários, como IPTU, taxa de lixo e ISS, entre outros, a Prefeitura também vai conceder descontos para as multas da Vigilância Sanitária do PROCON e do COFIT, que podem chegar a 40%. O supervisor departamental de finanças da Prefeitura defende o programa. Traz um benefício hoje, numa situação de crise como a gente tem vivido, que permite aqueles que estão devendo para a Prefeitura poderem colocar suas contas em dia. Para aderir ao Refis, o contribuinte deve procurar o Porta Aberta, no Paço Municipal ou uma das unidades do Agiliza Campinas, nos distritos de Sousas, Barão Geraldo, Campo Grande e Ouro Verde, sempre com a opção de agendamento pelo telefone 3755-6000. Outra opção é a negociação pela internet, no portal do cidadão, dentro do site da Prefeitura. E ela poderá fazer na casa dela simulações, cálculos, tudo que ela tiver em relação ao Refis e também a outras situações, como protocolo, situação de imóveis. Então, seria um cadastramento bem interessante o uso pelo cidadão do ambiente exclusivo. É uma boa inovação. E você tem mais uma vantagem ainda, aquele que fizer o pagamento à vista ou parcelado pelo ambiente exclusivo, ele vai gozar de um desconto a mais, de 2%, limitado em R$ 100. A Rosângela não perdeu tempo e já foi ao Porta Aberta para acertar as contas com a Prefeitura. O desconto está ótimo e deu para parcelar nas minhas condições de parcelamento. Eu achei ótimo, bom desconto. O Refis 2017 foi protocolado e aprovado em duas votações em junho deste ano aqui na Câmara. O projeto tramitou em regime de urgência. Você pode relembrar como foi a discussão dessa proposta no youtube.com.br TV Câmara Campinas, o nosso canal na internet. E nesta semana o prefeito sancionou mais uma data no calendário oficial. Vamos conhecer no quadro Agora é Lei. A Lei nº 15.472 institui o Dia Municipal do Obreiro Universal. Segundo o autor do projeto, o vereador Fernando Mendes, a lei municipal é um reconhecimento ao cerca de 2.500 obreiros de Campinas que desempenham um importante papel no acolhimento das pessoas que procuram um alento, tanto na igreja como fora dela. Eles estão sempre atendendo, tanto no âmbito espiritual como no âmbito social. Atendendo pessoas que ficam à noite dormindo nesse frio nas ruas, as pessoas que estão nos presídios, as pessoas que estão no ermo, que estão nos hospitais. Todos os obreiros fazem esse trabalho, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Pela nova lei, fica instituído no calendário oficial de datas comemorativas de Campinas a ser celebrado anualmente, sempre no terceiro domingo do mês de agosto. De acordo com o vereador, a sociedade só tem a ganhar. Para a sociedade, essa sociedade que tem essa necessidade, onde o poder público muitas vezes está ausente, onde falha a família, onde falha, os compromissos são falhos, Hoje, entra o obreiro fazendo aquele trabalho de resgate, trazendo de volta para a igreja. Então, para a sociedade é dentro dessa linha, a linha de recuperação, a linha de ressocialização, a linha de interesse espiritual. Olha só, a revista inglesa Times Higher Education elegeu a Unicamp como a melhor universidade da América Latina neste ano. A Universidade Estadual de Campinas desbancou a USP. De acordo com a publicação, a Unicamp tem mais citações e pesquisas e também mais demandas industriais. A Times Higher Education realiza rankings de instituições em todos os continentes há pelo menos 50 anos. E da educação para o emprego, hoje são 31 postos de trabalho no CEPAT. Dá uma olhada. Há vagas para analista de inteligência de mercado, assistente comercial interno de transportes, atendente de lanchonete, borracheiro, empregada doméstica, funileiro, mecânico de manutenção de ônibus e van, modelista, motorista carreteiro, motorista de automóveis, operador de caixa lotérico, pintor de autos e reparador de telefone. Para se candidatar às vagas é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campo Salles, número 427 e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na rua Armando Frederico Reganesc, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. E a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania começa hoje uma série de rodas de conversas com temas de inclusão, cidadania e direitos humanos. Hoje acontece o primeiro encontro no Saguão do Passo Municipal, às 5h45 da tarde, todos estão convidados. E os temas de hoje são deficiência visual, refugiados e imigrantes. É, finalmente o torcedor da Ponte Preta conseguiu respirar aliviado, o torcedor e o técnico também. Boa tarde, Gabriel. Ah, isso aí. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que nos acompanha, sem sombras de dúvida. A macaca bateu o Curitiba em alto estilo com goleada. 1, 2, 3, 4 a 0. Vamos aos gols da partida. Aos 15 minutos do primeiro tempo, vacilo da zaga do Curitiba. Edinho deu de graça a bola para Léo Arthur. O meia não perdoou e bola na rede. 1 a 0 para a Ponte Preta. E o segundo tempo deixou tudo ainda mais tranquilo e favorável para o alvinegro campineiro. Também aos 15 minutos da segunda etapa, um belo lançamento para Sheik, que finalizou. 2 a 0. Aos 38 minutos, Sheik deu o passe para Elton na área e cruzou para o Luca. Golaço. 3 a 0. Este foi o oitavo gol de Luca no campeonato. Ele é vice-artilheiro do Brasileirão. 4 minutos depois, Sheik de novo fez o quarto. O atacante recebeu na área e toca bonito para dentro do gol. Final. Ponte Preta mais confortável na tabela e respirando aliviada a 4. E 0 Curitiba. É, tá aí. Show de Emerson. Sheik, Luca e Léo Arthur. Ponte encerrou aquele jejum de 5 partidas sem vitórias e o treinador Gilson Kleina permanece no cargo. É, e vamos acompanhar uma parte da classificação porque a Ponte deu uma subida aí, né, Gabriel? Deu sim. A Ponte que começou a rodada na 16ª colocação era a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. E agora a gente pode ver que ela deu uma subida, 14ª colocação. Permanece 3 pontos distante do São Paulo que abre essa zona da degola. A Macaca, inclusive, faz um confronto direto contra o Atlético Paranaense no domingo, às 7 da noite, lá em Curitiba, no estádio Arena da Baixada. Jogo bem complicado. E agora, mudando de assunto, tem inscrição de corrida aberta também da Ponte Preta, né, Gabriel? Exatamente. É a 6ª edição da Corrida Ponte 10K, percurso de 5 e 10 quilômetros, além da caminhada. Largada no dia 20 de agosto, no estádio Moisés Lucarelli, às 8 horas da manhã. Dúvidas e inscrições no site ponte10k.com.br, o endereço está aí na sua tela. E olha, logo mais hoje tem vôlei aqui na cidade. Tem sim, é o Campeonato Paulista de Vôlei Masculino Sub-21, o Renata Campinas versus a equipe de São Caetano. Os campineiros estão na 3ª colocação, com 11 pontos, são 4 vitórias e 1 derrota. E os adversários de logo mais, na 6ª colocação, com 10 pontos, 3 vitórias e 3 derrotas. Vamos confronto direto, só lembrando que o Renata Campinas tem duas partidas a menos, então pode chegar nessa liderança aí do Sub-21. É isso aí, a partida começa às 8 da noite, no ginásio do Taquarau. Entrada sem custo, todos estão convidados. Essa edição fica por aqui, eu volto às 5 da tarde, um ótimo início de tarde para você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri